Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso minicurso de ferramentas de bioinformática aplicada ao estudo de biomacromoléculas. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre o berço histórico da bioinformática e o que seria também a bioinformática aplicada ao estudo de biomoléculas. Sempre que eu vou tratar desse assunto, eu gosto de começar esse assunto da bioinformática conversando sobre como diversas teorias que a gente tinha sobre a estrutura de biomoléculas e moléculas no geral de comportamento de átomos culminaram então, foram a base para que a gente pudesse ter hoje em dia a possibilidade de poder desenhar moléculas nesse plano espacial assumindo que as moléculas apresentam certas conformações e por aí vai. Então, essa vai ser nossa aula intradutória sobre o assunto. A bioinformática é uma ciência relativamente jovem e é até difícil a gente conseguir definir bem isso porque a medida que o nosso conhecimento e a tecnologia avançam também aumenta as possibilidades da bioinformática. Anos atrás, a gente só podia imaginar, não muito tempo atrás, por volta de 1950, antes disso, a gente só podia imaginar e teorizar como é que se dava então o comportamento de diversas biomoléculas que a gente não conseguia ter ideia de como era exatamente sua estrutura. Eram vários estudos apenas teóricos. Até que as bases da informática, elas começaram a nascer no último século, no período de 1900 até hoje em dia. E as bases de informática começam a nascer justamente ali por volta de 1950, quando o trabalho de Watson e Crick sobre a estrutura tridimensional do DNA surgiu, como também os trabalhos de Linus Pauli e também do Ramachandran sobre a estrutura de proteínas também estabeleceram a compreensão do que seriam essas estruturas tridimensionais de biomoléculas. A partir daí, muitos outros estudos foram surgindo, até que por volta de 1980, por meio da integração de engenharia de softwares, princípios físicos, matemáticos, químicos, estatísticos e de biologia molecular, culminaram na criação da bioinformática. E a bioinformática foi criada justamente para ser uma ferramenta que seria aplicada na solução de problemas de armazenamento, processamento e análise também de uma grande quantidade de dados. A partir desses trabalhos e de outros pesquisadores também, diversos avanços foram sendo feitos de forma progressiva nos anos que se seguiram. Tanto no entendimento do que seria a estrutura de biomoléculas e sobre o entendimento de biomoléculas, quanto no emprego de diversas técnicas computacionais, para poder elucidar toda essa teoria. E o que a gente costuma dizer, a gente que atua na BIMFARLAG costuma dizer, é que esse conhecimento que nasceu a partir de uma teoria, foi possível traduzir esse conhecimento para se colocar dentro de um computador e poder realizar simulações de como seria o comportamento de biomoléculas e dessas estruturas tridimensionais, acaba retroalimentando todas as teorias que a gente tinha antes. Então, muitas dessas teorias foram confirmadas, muitas dessas teorias foram também melhoradas e aperfeiçoadas com o passado do tempo, à medida que a bioinformática era aprimorada. É muito comum que os métodos e a dimensão dos problemas que a gente aborda ali, uma vez que a gente está começando a iniciar nesse campo da bioinformática, ele vai ser praticamente obsoleto alguns anos depois. Isso porque tem essa constante evolução das ferramentas de bioinformática e das teorias que embasam as ferramentas de bioinformática também. Uma das vertentes da bioinformática é o desenho racional de fármacos. E nessa vertente você desenha biomoléculas que podem vir a ser sintetizadas ou não para se autorizar em instrumentos de bancada. Então, isso envolve uma série de cálculos. E quando eu comecei a aprender sobre bioinformática, no meu primeiro projeto de iniciação científica, a gente fazia esses cálculos levando em consideração que a molécula estava inserida num meio espacial que não tinha nenhuma outra variável exercendo influência na forma que ela assumiu uma certa conformação. Isso porque a própria tecnologia da época não permitia que cálculos muito avançados dessa forma pudessem ser feitos. Até que aí a gente começou a ver diversos artigos sendo publicados com uma coisa chamada que é o alter docking, que no caso é assumir que a molécula estava não inserida no vácuo, mas em meio ao acoso. E a partir disso também foram surgindo outros trabalhos que mostraram como otimizar moléculas assumindo que a molécula estava exposta a uma temperatura específica, a uma constante de elétrica específica e por aí vai. Então, quando eu terminei meu relatório parcial de iniciação científica, um mês depois a gente começou a ter que recalcular tudo de novo, levando em consideração essa nova metodologia. Então, dentro desse período em que eu tinha aprendido a fazer uma coisa de uma forma, já surgiu uma nova metodologia que era mais eficiente e mais próxima da realidade. Então, esse foi o nosso resultado. A gente teve que recalcular todas as estruturas das moléculas. A molécula era o tiazolil, metilfenil e glicosídeo. E a gente recalculou 30 novas conformações e variações que essa molécula poderia assumir devido a essa... a gente inserir essas constantes durante a formulação do cálculo. Então, como eu falei para vocês, a bioinformática inicialmente surge da necessidade de poder armazenar, processar e análise de dados. E, paralelar a isso, o nosso avanço sobre biologia macular também foi avançando a um ponto em que, em um certo momento, fez com que demandasse novos caminhos a serem explorados pela bioinformática. Como eu falei, ela inicialmente surge... Ela foi uma forte aliada ali do projeto Genoma. Sempre que a gente pensa em bioinformática, um dos primeiros projetos que vem na cabeça é o projeto Genoma, né? Mas aí, por exemplo, a gente foi vendo que a bioinformática ela tinha capacidade de ser aplicada em muito mais coisa. Até que, hoje em dia, a gente era muito dado acerca de bioinformática. E é o que a gente entra no que a gente chama de Big Data Era. Que a gente está gerando dados o tempo todo. A gente... Esses dados que são gerados, eles são aprimorados e servem para aprimorar diversas novas técnicas também. Então, a bioinformática que nasceu para resolver problemas como principalmente a área genômica passou a ter novos desafios. Como ela demandou o desenvolvimento de programas computacionais que permitissem organizar o conhecimento gerado de estruturas cristalográficas e proteínas. Ou seja, durante aquele processo, para se obter uma ideia de como é a estrutura e a sequência de resíduos de aminoácidos de uma proteína, a bioinformática passou a ser aplicada também para que a gente pudesse transpor esses dados para uma visualização no meio computacional, no meio em sílico, dessa estrutura proteica. E aí a gente foi aprendendo, então, uma forma de aplicar isso a estudo de compreender mecanismos estruturais, de interação química e por aí vai. Então, por exemplo, com a grande quantidade de informações obtidas dessa sequência primária de proteínas, foi imprescindível a criação de um banco de dados que fosse acessível para toda a comunidade científica, como é o caso do Protein Data BIM, que é um banco de dados que tem diversas estruturas proteicas. E isso se tornou possível graças ao aprimoramento dessas máquinas. E nessa perspectiva, a bioinformática tem dado grande contribuição em diversos estudos, como estudos de filogenia, para a gente compreender como se deu o processo de especiação e de evolução. Também contribuições para entender como se dá a geometria molecular, como se dá, por exemplo, a arquitetura molecular de tanto proteínas quanto moléculas de baixo peso, moléculas orgânicas mais simples, como elas se comportam em determinado meio. Também ela é muito utilizada, acho que é o método mais clássico quando a gente pensa em bioinformática, que é a compreensão da área da genômica, permitindo também da proteômica, como análise de tridimensional de proteínas, técnicas de modelagem molecular por homologia. E ela também passou a ser aplicada no desenho racional de moléculas. E, como eu falei para vocês no início, eu gosto muito de começar esse bate-papo sobre bioinformática aplicada à estrutura de biomoléculas, justamente abordando esse tema que é o desenho racional de moléculas. O desenho racional de moléculas ganhou muito destaque nas duas últimas décadas, isso porque essa área teve um grande avanço no que diz respeito à geometria molecular e compreensão de propriedades físico-químicas das moléculas. Então, essa vertente da bioinformática permitiu que a gente saísse da teoria de como se comportava um átomo e, consequentemente, a interação de um átomo com outro átomo, para a gente poder passar a visualizar e construir moléculas em um plano virtual, em um plano incílico. E as moléculas passaram a sair daquela ideia, daquele plano unidimensional, para assumir conformações que a gente poderia moldar essas moléculas e ver se elas eram viáveis ou não. Como nós sabemos, as moléculas são um conjunto de átomos e essas moléculas, como a gente está aprendendo em física, em química e em biofísica também, elas possam ter energia acumulada em sua estrutura. Física, em química e em biofísica também, elas possam ter energia acumulada em sua estrutura. Essa energia varia à medida que a molécula varia seu arranjo dimensional. Ou seja, se eu tenho uma molécula que ela tem uma conformação em L, por exemplo, uma L-cisteína, ela vai ter um arranjo dimensional em uma energia diferente, uma energia acumulada diferenciada do que uma molécula que tem uma conformação de R-cisteína, por exemplo. Então, vamos só voltar um pouquinho e falar no nível atômico. A gente sabe que o átomo é composto por prótons e nêutrons em seu núcleo e em volta desse núcleo composto por prótons e nêutrons a gente tem os elétrons que ficam circundando esse núcleo. Esses elétrons, antigamente a gente assumia que eles eram estáticos, só que eles não são. Ele fica circundando o núcleo e assumindo, então, podendo transitar sobre o núcleo em diversos graus de liberdade, em praticamente infinitas formas de movimentação, assumindo diversas regiões. Então, esses elétrons estão sempre variando essa posição. Então, vamos pegar aqui de forma mais simples um átomo de hidrogênio que é estável que é composto apenas por um próton e um elétron que circunda esse próton. Então, isso aqui possui uma energia, nesse sistema, esse átomo possui uma energia que está aqui agregada a ele e ele pode interagir com outras biomoléculas também, como a gente sabe, com outros átomos, para formar moléculas. Então, uma vez que ele passa a interagir, por exemplo, com hidroxila, com oxigênio, uma molécula de oxigênio para formar hidroxila, eles vão passar a compartilhar esse elétron e aqui a gente já vai ter uma mudança na estrutura dessa molécula. Esses átomos vão assumir outra formação, fazendo com que esse átomo de hidrogênio seja compartilhado um com o outro. Isso, por exemplo, imagina que um campo, um mini campo de força de carga negativa fica transitando entre um hidroxila e um átomo de hidrogênio. Então, isso vai gerar uma variação de energia nessa molécula. E aí, vamos adicionar complexidade a essa molécula de hidroxila e adicionar um outro átomo de hidrogênio. Então, por exemplo, não mais eu vou ter uma molécula que ela fica com esse elétron transitando. A gente vai ter agora uma molécula composta por um oxigênio e dois hidrogênios e tem dois átomos que ficam transitando aqui entre um próton, entre um núcleo atômico e outro. No caso, o núcleo atômico do oxigênio e o núcleo atômico do próton. Isso vai gerar... Isso tem diversos mini campos de forças que interagem um com o outro, que causa, por exemplo, faz com que a molécula tenha esse arranjo. Por exemplo, esses dois elétrons aqui, além de interagir com o núcleo do oxigênio, também causam uma leve atração na molécula de... no átomo de hidrogênio e nesse átomo de hidrogênio também. Porém, por serem cargos diferentes, os dois também têm uma certa repúrsa, né? Porque o próton, ele tem carga positiva. Então, são esses... esse jogo de energia, de mini campo de força de cada um dos componentes do átomo que vão dar uma conformação espacial às moléculas, né? E justamente essa influência faz com que... Essa influência de cada um dos componentes do átomo faz com que essa molécula, como eu falei, apresente uma variação em sua energia e também causando perturbações nos seus vizinhos também. Então, a gente passa a teoria por trás, que foi aplicada para a bioinformática por trás, para que a gente pudesse compreender que isso acontece. Ela foi formulada em 1926 com o famoso Schrodinger. Schrodinger foi bastante popularizado pelaquela série The Big Bang Theory e ele descreveu pela primeira vez por meio da sua equação que descreve a função de onda dos átomos sobre como poderia se comportar os componentes do átomo e como eles exercem a influência sobre os seus circundantes, né? Essa função de onda foi repetida por Max Bornes em 1928 e, resumidamente, essa equação de Schrodinger que fundamenta muito dos estudos das técnicas de bioinformática aplicada à desenho de moléculas é que ela é descrita com a probabilidade de se encontrar o elétron de um átomo de hidrogênio, por exemplo, ou qualquer outro átomo em uma posição x, y, z em um tempo t. E, a partir daí, a gente passa a entender justamente que os átomos eles possuem um valor de energia agregado de si. Esse valor de energia ele não é constante, ele é mutável porque esse valor de energia ele vai variar o campo de força do átomo e como esse átomo pode interagir com outros átomos. Em um caso, como eles exercem a influência em átomos vizinhos, né? Então, assumem, então, um valor de energia dinâmico como eu expliquei aqui na molécula de água, né? A gente tem diversas forças que, por exemplo, o núcleo dos átomos eles têm um potencial uma força que naturalmente seria para repelir só que a ligação covalente existente devido ao compartilhamento dos elétrons faz com que eles fiquem próximos uns aos outros. Isso aí também... Mas, ainda assim, as forças intermoleculares presentes nesse átomo fazem com que ele assumem diversas conformações até chegar... Então, quando a gente trata de desenho de moléculas a gente sempre deve levar em consideração a influência de n fatores nesses arranjos moleculares. Então, não é só mais o átomo também que tem influência um sobre o outro para poder dar conformação na molécula mas o meio também. Como a gente sabe, por exemplo, quando a gente coloca gordura, ácidos gástricos dentro de um copo de água que possui diversas... que é totalmente polar, né? A gordura, os ácidos gástricos são hidrofóbicos então a gente sabe que ele vai assumir uma determinada conformação ali e com forças que são repulsivas e atrativas dentro dessa molécula, né? Então, são esses tipos de teoria que fundamentam todo esse processo da bioinformática de desenho de moléculas, né? Então, como eu falei, n fatores são levados em consideração do arranjo molecular. Então, imagina quando a gente está lidando com uma molécula uma molécula mais complexa, vamos dizer uma molécula composta por 10 átomos ou mais, né? Imagina o tanto de cálculo que um computador demanda para fazer para poder, por exemplo, esse átomo aqui ele possui elétrons que vai causar um reajuste nesse átomo. Quando faz o reajuste nesse átomo também causa um reajuste nesse e nesse e nesse e nesse e nesse e a molécula vai variando tudo isso e vai se solvendo diversos microcálculos para que essa molécula chegue a uma otimização no seu plano espacial para que a gente possa entender como é que ela se comporta, né? Antigamente era bem complicado atingir isso. A gente chama de otimização o processo de minimalização de energia porque, como a gente sabe pela gente leia a termodinâmica tudo na natureza tende a entropia e as moléculas por enquanto elas tendem a serem desgachadas. Então, elas sempre vão procurar não sempre procurar elas sempre vão ser arquitetadas de forma que ela tenha um mínimo de energia acumulada ali nela, né? Claro que tem energia acumulada nas ligações de covalente, por exemplo só que quando eu falo isso é a energia do sistema por exemplo se é mais gasta menos energia para que a molécula tenha uma conformação como na casa da molécula de água né? naquela forma tetra então vai ser difícil muito difícil encontrar uma molécula que tenha uma conformação num plano por exemplo linear porque muito gasta de energia para que a molécula possa se manter assim entendeu? Então dentro dessa desenho racional de moléculas a gente desenvolveu modelos simples de desenho de moléculas e para poder também otimizá-las né? Eu costumo dizer que são três escolas existentes que atuam na otimização de moléculas para que se chegue próximo de sua conformação espacial então uma das primeiras escolas é a mecânica clássica né? Nós temos dentro do desenho de biomoléculas em função da mecânica clássica a gente considera que o átomo ele é enxergado como uma esfera que possui energia X ele possui energia X um campo de força X e essa energia ela não é mutável ela é estática ou seja esse átomo junto com seus elétrons vão possuir um certo campo de força que pode exercer influência em um outro átomo então nesse desenho da molécula esse átomo esse átomo vamos supor que é um átomo de carbono vai ter uma energia X que se ligar a um outro átomo que tem uma energia X1 uma energia X2 uma energia X3 sucessivamente então a esfera desse campo de força do átomo é que vai exercer influência dentro da conformação da biomolécula até que ela se atinge uma conformação espacial né? Esse método mecânico clássico por ele considerar um átomo como o átomo possui uma carga estática ele não considera esse movimento que nasceu da equação de Schrodinger ali por volta de 1926 para a função de onda né? esse elétron aqui esse componente do átomo ele é estático ele na verdade ele não é que é estático ele não é enxergado então o sistema do átomo ali vai ter uma energia X e um campo de força X que vai exercer uma influência sobre os seus vizinhos e é isso e aí com o avanço da tecnologia a gente começou a desenvolver métodos de desenho de biomoléculas baseados na física quântica na física quântica a gente considera que uma simples vibração ele pode exercer mudar todo o sistema né? tem potencial para mudar todo o sistema porque por exemplo na física quântica se um componente do átomo que é o elétron muda de posição aqui ele pode fazer com que essa molécula que está aqui venha para cá aí essa vem para cá essa vem para cá e vai causando rearranjo na forma espacial dessa molécula né? então essa escola de otimização que é baseada na física quântica que a gente chama de método AB e Nietzsche ela é fortemente baseada e embasada por essa teoria de Schrodinger né? para função de onda onde aqui a gente não enxerga o átomo como possuindo um campo de força ou energia X que é mutável aqui a gente considera que cada um dos componentes do átomo é levado em consideração para quando a gente estiver aplicando o processo de otimização de moléculas essa molécula ela pode chegar mais perto do que seria a conformação espacial na realidade né? porque ali a gente sabe que na realidade todos os componentes do átomo estão exercendo certa influência para que ela possa causar um rearranjo na molécula né? só que imagina como eu falei antes calcular a posição de um átomo de um elétron dentro de um átomo dentro de um sistema que seria uma biomolécula com 10 componentes 11 componentes 12 componentes à medida que eu adiciono um componente que eu adiciono átomos essa biomolécula fica mais difícil realizar esse cálculo então por um tempo por mais que esse método de otimização que é o ABN2 ele fosse muito bonito na teoria na prática era difícil ainda assim de aplicar porque demandava muita capacidade computacional e por demandar muitas máquinas poderosas foi desenvolvido então um método híbrido para desenho dessas moléculas que é o método semi-empírico nesse caso o átomo ele possui um campo de força e uma energia que é estática só que ao calcular essa energia diferente do que é feito na mecânica molecular todos os componentes do átomo são enxergados nesse cálculo e eles contribuem efetivamente para que se possa condicionar o campo de força se possa condicionar o valor de energia de cada um dos átomos que constituem essa molécula então ele é um método de otimização e de agregar energia a esses átomos para que a gente possa entender sua conformação espacial que é mais eficiente do que um método de mecânica clássica só que ele é muito mais rápido de se calcular por um método do método da BN2 que é um método que leva em consideração a física quântica então quando a gente trata de desenho de biomoléculas hoje em dia apesar de ter essas três escolas de otimização ainda assim a gente costuma utilizar uma combinação das três escolas para poder desenhar biomoléculas primeiro a gente desenha uma molécula assumindo que os átomos possam uma energia de mecânica clássica então quando a gente faz isso ele vai já visar vai otimizar essa molécula essa molécula vai ser desenhada e chegar a um nível de conformação espacial ok e aí a gente depois passa para um método da BN2 para aperfeiçoar esse método de otimização para que a molécula tenha um rearranjo espacial mais próximo da realidade e por fim a gente chega então aos métodos de física quântica aos métodos da BN2 otimizando então o método de otimização que vai causar os ajustes pontuais na otimização dessa molécula levando em consideração que todos os átomos são enxergados todos os componentes do átomo são enxergados então é muito comum que a gente discute elas individualmente mas utilize essas três metodologias de otimização de moléculas que a gente vai aprender mais para frente o que isso quer dizer mas aí o que a gente falou aqui até agora foi sobre um breve histórico da bioinformática de como algumas teorias elas fundamentaram o que hoje a gente tem como ferramentas de bioinformática e como a gente conseguiu traduzir esse conhecimento de anos de como seria a estrutura de moléculas em algo que é visualizável e modificável graças a essas metodologias computacionais então a gente partiu do entendimento de física de química de biologia molecular por exemplo de como as moléculas se comportavam para que a gente pudesse condicionar e criar essas moléculas e replicar essas moléculas no meio em sílico para que a gente pudesse visualizá-las e então realizar diversos estudos experimentais com elas então quando um bioinformático está realizando um tipo de cálculo aqui desenhando a molécula anos de conhecimento são colocados ali em uma simples fórmula em um desenho em um programa que vai otimizar essa molécula então graças a isso a gente consegue ter diversos parâmetros que a gente pode analisar na minha informática quando a gente desenha essas biomoléculas a gente pode graças a esse entendimento a gente pode descrever por exemplo quais as regiões da molécula é mais polar e menos como é que funciona mais ou menos um campo de força de uma molécula e qual região é mais provável que ela tenha uma interação com algum tipo de proteína ou algum outro tipo de receptor então nos próximos módulos a gente vai discutir mais sobre processos de otimização de moléculas também e a gente também vai discutir outras coisas como se dá estruturação de proteínas porque a gente não aplica simplesmente o desenho racional de moléculas a proteínas e ela precisa estar mais amarrada com algo da realidade que a gente vai entender mais pra frente e como é que essas metodologias também se alinham com a realidade como elas podem ser aplicadas para o estudo de inibição por exemplo de proteínas no modelo enxílico e diversas outras coisas que a gente preparou pra vocês eu espero que vocês tenham gostado e eu convido vocês a participarem do fórum para prestar esclarecimento se tirar dúvidas que vocês tenham e também para ter acesso a material complementar que a gente preparou pra vocês lerem a gente separou uma série de artigos e obras que caso vocês tenham interesse vão ajudar vocês a entender melhor todos esses processos tá bom até a próxima aula